O jovens constitui um dos recursos humanos mais importantes para o desenvolvimento do país e da nossa sociedade como um todo. Em 2021, passamos por um dos piores momentos de nossa história recente, com uma crise sanitária e econômica sem precedentes e que afeta a vida de todos nós de forma direta. Neste cenário, os jovens possuem um papel fundamental na luta contra a Covid-19. Seja na linha de frente ou no trabalho indireto. Conheça 10 maneiras que os jovens líderes podem lutar contra a nossa atual situação. São elas. Escutar os médicos e cientistas. Lave suas mãos, use álcool em gel, evite aglomerações, use máscara e procure um médico imediatamente ao sentir qualquer sintoma. Segundo, instrua seus familiares e amigos. Terceiro, seja voluntário. A crise, além do fator de saúde, afeta diretamente a economia no país e, por isso, você deve encontrar oportunidades de ser voluntário em sua comunidade para ajudar aqueles que mais precisam. Quarto, faça doações. Encontre instituições confiáveis e ajude financeiramente, se possível, no combate ao vírus. A economia afeta a vida das pessoas, assim como o vírus. Quinto, cobre e apoie seus governantes. Converse com seus representantes, cobre ações concretas e apoie o governo em suas decisões democráticas. Sexto, use as redes sociais. Já falamos no papel dos jovens na instrução de amigos e familiares e a importância de compartilhar informações corretas. Por isso, só coloque em suas redes sociais informações verídicas. Cheque antes de compartilhar. Hoje, lutamos contra duas pandemias, a da Covid-19 e a das fake news. Sétimo, mantenha a saúde mental. Além de lutar contra a pandemia, devemos resguardar nossa saúde mental. O isolamento social coloca estresse adicional aos indivíduos, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, sem acesso à internet e informação. Apoie os grupos de saúde de sua comunidade, pois somente unidos conseguiremos vencer a pandemia. Oitavo, seja resiliente. Jovens são resilientes por natureza. Se um caminho não está dando certo, escolha outro. Pare de culpar os outros. Fuja da procrastinação e cuide bem da sua autoestima. Nono, cuide do próximo. Ajude os mais velhos. Participe da campanha de arrecadação de alimentos e ajude os que estão na linha de frente do combate à pandemia. Sua ajuda, por menor que seja, faz a diferença na vida de uma pessoa. Décimo, faça parte da campanha Atualiza Republicanos. Atualizando o seu cadastro, você estará apoiando a nossa gestão até aqui e compartilhando da nossa esperança por dias melhores. Não deixe de atualizar pelo site www.atualiza.republicanos10.org.br e receba todas as informações do partido. Essa é a sua melhor fonte contra a fake news. Para saber mais sobre o papel dos jovens em nossa sociedade, acesse os canais dos Jovens Republicanos. Seja você, seja republicanos.